Opa! Fala aí, forasteiros! Como estão? Se quiseram falando aqui. E no vídeo de hoje vamos falar dos melhores bugs que acontecem em Resident Evil 4. Resident Evil 4 Creio que vocês já estão careca de saber que Resident Evil 4 é cheio de bugs. E que também está cheio de vídeos no YouTube falando sobre isso. Porém, vou fazer do meu jeito dessa vez, beleza? Resident Evil 4 foi anunciado na E3 de 2004 E originalmente lançado em 1 de janeiro de 2005 E também exclusivamente para o console da Nintendo, o Gamecube. Resident Evil 4 já passou por diversas versões, talvez você nem saiba. Como Resident Evil 3.5, em que lá, o Scott Kennedy estaria enfrentando fantasmas, bonecas assassinas e dentre outros inimigos. Além de também estar alucinando. Até porque a gente sabe que nenhum jogo é perfeito, certo? Porém, como na época não existia as famosas atualizações, como hoje em dia existe. O jogo foi remasterizado várias e várias vezes. E dentre essas remasterizações, era corrigido alguns desses bugs. O jogo em si, ele é repleto de bugs, pessoal. E como há várias versões, eu estarei mesclando os melhores bugs de todas as versões que existem em Resident Evil 4. Porém, lembrando pessoal, isso é uma opinião pessoal. Mas se caso gostarem, eu poderia fazer até uma parte 2 aqui no canal, ok? Então vamos lá. Bem lá no começo de 2008 ou 2009, eu comecei a jogar Resident Evil 4. E foi um dos jogos que mais joguei também nesta época. Eu, como um menino novo, fiquei curioso pra ver o que tinha na internet sobre esse jogo. E foi aí então que descobri alguns bugs na época do Playstation 2. E um desses bugs e também o principal pra poder fazer outros bugs é o bug da Strike. E, pessoal, eu sei que vocês podem estar falando que, poxa, esse bug todo mundo conhece. Mas, cara, eu faço live quase todos os dias. E se eu te disser que eu fico espantado com a quantidade de gente que fica sem entender e que me fazem a mesma pergunta toda hora. Do tipo, ô Sub-Zero, por que o Leon está correndo mais rápido? Isso é um hacker? Vai por mim. É uma enorme quantidade de pessoas que ainda não sabem desses bugs. Vamos lá. Um dos primeiros bugs que eu sempre gosto de fazer em minhas lives é o bug do carrinho. Que basicamente consiste em você pular na hora que o carrinho começa a fazer a primeira curva. Eu sempre pego um ponto de referência, que são as madeiras no canto da direita, pra saber quando a curva vai chegar. Que também é a plataforma que os ganados estão. Porém, não é apenas pular na hora exata. Mas sim, você tem que estar com uma granada na mão, estando no segundo vagão do carrinho. E ir até o canto da direita do carrinho. Dar mais ou menos uns dois passos pra trás. E ficar em diagonal pra esquerda com o personagem. Porém, você não pode deixar a mensagem pular para o outro vagão desaparecer. Veja você mesmo na gameplay. E lembrando que este bug você não precisa dar strike pra fazer. Porém, existem outras formas de fazer o bug do carrinho. Porém, aí sim, você precisaria dar strike. E também é um pouco mais difícil de executá-lo, comparado a este que acabei de fazer. Mas a ideia continua sendo a mesma. Que é atravessar sem enfrentar os inimigos na parte das minas ali do carrinho. Um outro bug que eu utilizo bastante também em minhas lives é o bug da ilha. Basicamente, quando você chega na ilha, você equipa uma granada na mão. E na primeira descida, você já vira o personagem pra direita. Aproveita e também dá aquela cheiradinha na parede. Você tenta dar alguns passos pra trás e ir pra frente. Até a mensagem subir na plataforma ser mostrada na tela. Este bug é um pouco complicado de se fazer. Mas vai tentando que uma hora você consegue. Basta você prestar atenção na forma que eu conduzo o personagem. Lembrando que o Leon, ele tem que subir enquanto entra na parede. E este bug também existe na versão Playstation 2. Que basicamente consiste em você usar o bug da Strike. Porém, lá na plataforma da frente. Você sobe até a segunda plataforma, vai para o canto da direita. E quando a mensagem sumir, você dá dois passos pra trás. Pra mensagem aparecer. E tenta se encostar nas paredes. Para o personagem continuar subindo. Até você chegar no objetivo. Que são as escadas. Ou até mesmo tentar passar pelo lugar que tem a cena do Quick Time Events da pedra caindo. Vai facilitar mais ainda. Um outro bug que eu acho maravilhoso. É o bug do Salazar. Neste bug você precisa fazer o bug da Strike. E logo após equipar uma granada. Aí você vai pelo lado da esquerda. E vai seguindo a borda da plataforma. Até achar uma quina. E agora você vai fazer conforme está na gameplay. Você vai andando até aparecer a mensagem. Pra você pular. Quando você pular. O Leon, ele vai bugar a ponto de quebrar a colisão do jogo. E assim acontece o bug. Aí você pode atravessar o Salazar por dentro dele. Até mesmo pegar o dinheiro que está ali por baixo dele, cara. Agora sim. Outro bug que eu utilizo muito também nas minhas lives. É o bug dos dois gigantes. Esse bug é bem simples. E não tem segredo algum. Basta você equipar a Strike. E fazer o bug da Strike também. E pegar a tirolesa. Quando você descer. Vai fazer o giro de 180. E correr direto. Pra tentar pegar de novo a tirolesa. Antes que ela volte no local original que ela estava antes. Quando você chegar lá em cima. Você vai perceber que a tirolesa vai estar voltando ainda. E quando pegá-la. Você atravessará a parede. E assim poderá ir de encontro com a porta. Sem precisar matar os dois gigantes. Olha que coisa boa, né? Agora sim. Um bug que não necessariamente você vai atravessar. Paredes. Mas que te ajudaria muito na sua gameplay. Logo após passar pelos avistadores. Você vai achar a seita. Fazendo suas macumbas ali. E quando você chegar na próxima parte. Você verá o cabeça de bode lá em cima. E quando você limpar a área. Pra ninguém te atrapalhar neste bug. Você faz o seguinte. Antes de pular. Você jogará uma granada incendiária. Na direção ao vermelhinho. Porém existe um ponto certo pra se jogar. Você tentará jogar na direção daquele pilar. E quando acertar. Você tem que pular a plataforma. Antes que a granada seja acionada. E assim o bug acontece. E você não pode pular a cutscene. Você vai ver o cabeça de bode. Com a animação que está pegando fogo. E ali você pode matar. Deixando ser agarrado. Ou até mesmo com alguns tiros. Agora sim. Um bug não muito útil. Mas que não deixa de ser interessante. Que é o bug da pedra. Esse bug é bem simples. E não tem muitos segredos. Só basta saber onde que é a linha imaginária da cutscene de correr da pedra. Quando você descobrir. Você fica mais próximo do canto da direita do cenário. E assim você tentará jogar uma granada explosiva. E com a explosão da granada sendo pegada no Leon. Ele será jogado à frente dessa linha imaginária. E assim não terá nenhuma cutscene da pedra. Este bug é muito bom pra quem não tem um dedo rápido né. Se é que vocês me entendem. Agora um outro bug. Que também é um dos primeiros que eu já fiz na época. Que comecei a jogar Resident Evil 4. Era o bug da cerca. Que basicamente você tende a quebrar. A colisão enquanto pula a cerca. Fazendo com que o Leon caia no morrinho. E assim consiga atravessar o mapa. Lá vocês encontrarão a clássica Shotgun da Ada. Porém infelizmente é impossível de utilizá-la. Pois fazia com que os jogos travassem. Nos consoles e no computador o jogo fechava. Mas se caso você chegasse no mercador. Você poderia vender e ganhar uma grana ali. Olha aí como se é um garoto espertinho. Agora sim. O último bug. E um clássico que talvez a maioria já saiba. Que é o Leon indo embora sem o Jetski. Basicamente você chega próximo do Jetski. E faz o bug da Strike. Depois utiliza a chave. E voa lá. E outra coisa pessoal. E poucas pessoas sabem fazer. Mas dá pra fazer manobras radicais com o seu Jetski. Basta você apertar os gatilhos do controle. Por exemplo. L1 R1. Ou L2 R2. Tudo junto. E claro. Que vai depender de qual videogame você está jogando o jogo. Beleza? Então é isso pessoal. Há mais bugs que eu poderia mostrar e que eu curto muito. Porém eu deixaria pra próxima parte. Vale lembrar que alguns desses bugs são da versão 30 fps. E outros da versão 60 fps. Você pode até não saber o que é isso. Mas basicamente em 60 fps você sente que o jogo é um pouco mais fluido. E que tem uma velocidade maior aos seus olhos. E o 30 fps uma movimentação mais lenta. Como se o jogo de fato fosse um pouco mais devagar. É claro. Quem já jogou as duas versões sabe diferenciar. Vou deixar bem claro que a versão de 60 fps são dos consoles da atual geração. Que é o PS4, Xbox One e PC. E os 30 fps é uma lista enorme. Mas basicamente é o PS2, PS3, Xbox 360, Gamecube e PC também. Então é isso pessoal. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Pois deu um trabalhão. E se você quer ver mais vídeos assim. Se inscreve aí no canal e dê seu like. Compartilhe com seus amigos e ativa o sino. Tamo junto e até o próximo vídeo forasteiro. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho